Aí loucos por carros, beleza? Vocês sempre pedindo pra gravar um rolê nosso aí Hoje eu tô de carona, né? Porque meu carro é manco Não tem como acompanhar essas crianças nervosas Tamo aqui com o upzão Upzinho fuçado até o talo do negócio aqui E ó, ó o BDzão dele, que louco Ficando um suporte aqui, cara Então, você tem todos os parâmetros do carro aqui, né? Pressão da turbina, etc, etc Qualquer coisa que você queira saber do motor do carro Então Esse aqui tá bacana Então tamo indo lá pro frango assado Tomar um cafezinho, eu adoro aquele cafezinho com Nutella Tomar aquela porra lá que engorda 10 mil quilos Numa tomada só Então Bora lá no frango, se tiver alguma coisa interessante Aí eu gravo só Lembrando que a gente tá na cidade do México, né? México, cidade do México Bem longe aí da civilização E é isso aí Bora lá, depois eu vou mostrar os adesivos Novos pra vocês que ficaram prontos hoje Gravar aqui Tá a dor me empurrando mais dentro O dele é 2-0, né? É, 2-0 Ó, o dele é 2-0, assim Pega, a gente tirou o pé aqui, tá só Tirou o pé Mas anda bem o Jetta, cara Subida, cara Tá mantendo 180 na subida Quase Que isso, hein? Rapaz Da área descida A K17 deve ficar bem mais estável, né, cara? Ah, sim Tchau, Jetta Tchau, Jetta Antes de ver o pé, tá ligado Miguel, tá ligado? Cara, mal cruzão Ai, pau no Jetta, porra Até parece Mas é que vocês saíram ali, velho De retomada Mas se sair do zero Fica bem É, fica muito apertado É, agora o Thiago não tá pisando Ele tava, tava mó Tava dando meio pé ali Meio pé, agora deu pé Cara, ele cola bem fácil, né, cara? Ó o Cadu se matando, ó Nossa Senhora Achei que ele fosse tentar me cortar ainda Esse carro aqui cola bem fácil, hein, velho O motor aqui, agora a curva ali A gente não consegue fazer É, não Tá pegando muito também, né, a roda Louco demais, hein? Cara, acelerou antes Super sana aqui, velho Aí que eu te falar Verdade, 17 Dá muita diferença, hein, mano Nossa, velho Vou te falar a real Dá muita diferença, cara Não, 15 Naquela descida Você colava 220 Assim, ó Então, eu não tô fazendo isso mais Porque não tem expansão É, a expansão tá mole, né? Legal, cara Agora na volta, galera Mudamos o cenário Estamos de Jetta Tá frio pra cacete Aí o que acontece Dono de Jetta Chega aqui, ó Nunca usei na vida Isso aqui Ó, aquecedor de banco Será que funciona? Funciona Vamos ver Então Bora voltar agora Pro posto É nóis Aí De volta, né? Back on the road, motherfuckers Nossa, tá queimando minha bunda Aqui agora Tem velocidade Qual a velocidade digital Aqui, velho Pra ficar melhor Pra acompanhar Essa bagagem Original Original esse Jetta, hein, cara É demais, velho Agora é curva Mas depois dá pra brincar mais Incrível a estabilidade desse carro, galera Sensacional Foi muito da hora E lembrando aí, hein, pessoal Estamos num lugar Sem ninguém em volta Vocês veem aí Caralho Olha essa curva, velho Caralho, mano Que top, velho HBM Lembrando das pessoas O pessoal tá com a gente, tá? A gente não tá Chama Atropelando os caras Eles tão com a gente aí Então Tá de boas O pessoal pediu o vídeo De acelerando, né, galera? Mas Exatamente Acelerando sem ninguém Só com a galera Que a gente conhece E estrada Vocês veem que Seu horário Não tem ninguém Na estrada Então É bem tranquilo De acelerar Agora por isso Acelerou Esse é o carro Busco dele ainda, hein Caralho O Jetta original Buscando a BMW mexida Cara Que isso Vai limitar 2-4-2 Caralho, velho Que absurdo Absurdo E na subida Galera Mantendo É 225 226 Tranquilo É absurdo Mesmo, cara 230 Já na subida Anda demais O Jetta, cara 131 Desculpa a tremedeira Que não tá dando Pra segurar O negócio Que tá nervoso Já era Limitou 242 Aí, ó Limitou Já era Caralho, velho Caralho Sensacional Sensacional É isso aí, velho E aí, ó Tá vendo os aceleros Que vocês queriam? Tá aí, ó Muito bom Já era Boa É aí, galera Agora, depois Nas outras cenas Vou mostrar o adesivo Esse foi o rolê de hoje Pra vocês aí Com muita emoção Final no Jetta Limita 242 Esse aqui é o 2015 2-0 Então É isso aí, beleza? Então, tá aí Acelerado do Jetta Só um gostinho final Vai pra galera Brutal, né? Então, é isso aí Pô, valeu E aí, galera Agora, parte final do vídeo Chegamos aqui no posto Aí, o adesivão aí Gustavo SJC Vocês vão se recordar bem aí Do que se trata, né? O contorno, né? Relaxa, galera Um dia vai voltar Tá aí, ó Gustavo SJC E o Play do YouTube Então Tá aí, ó Vectron Todo charmoso Bonito Muito doido Então, galera O que eu vou fazer? Pessoal aí de outras cidades É... Eu vou organizar ainda, tá? Como é que eu vou separar os adesivos Pessoal de São Paulo Eu vou conversar com o Matheus Que é o rapazinho que cuida pra mim Salve, Matheus E o pessoal do grupo do Ates É... Ele cuida pra mim dessa parte do... Dos grupos Do Insta, do canal e tudo mais Inclusive, sigam lá o Insta do canal É... Eu vou pegar o nome pra vocês certinho lá Porque eu acho que mudou E é isso aí Então O adesivinho aqui Eu vou falar Eu vou bolar um jeito bacana aí Pra enviar pra vocês E... E falo com vocês Mas provavelmente em São Paulo Como eu falei, em São Paulo O pessoal vai conseguir pegar com o Matheus E em São José dos Campos Aqui na região O pessoal que me encontrar aqui em São José E tudo mais Pega comigo Beleza? Então É isso aí, galerinha Tá feito aqui Não tem só isso Aqui tem muito adesivo já Mas É... Na verdade São... Vai vir mais de 100 aí A mais Que... Hoje eu peguei uma leva Que ficou pronta já É só pra poder matar a vontade Beleza? Então Tá aqui, galerinha Esse é o adesivo do canal Em breve vem com mais notícias pra vocês Beleza? Foi o rolê de hoje Com bastante acelero Valeu!